Então, esse é o segundo vídeo sobre como criar uma estratégia campeã de prospecção. E hoje eu vou falar sobre como você define o perfil de cliente ideal da sua empresa. Se você ainda não tem isso, se você não sabe o que é o perfil de cliente ideal, esse vídeo é pra você. Então, o perfil de cliente ideal, eu já fiz alguns vídeos, deve ter uns dois ou três vídeos aqui falando sobre isso. Eu vou deixar os links aqui no comentário, você pode acessar, vai lá, assiste e depois você volta. Mas o que é isso? Pra você ter uma estratégia de prospecção campeã, é fundamental que você defina qual é o cluster de mercado ou qual é o mercado prioritário que você vai atacar. Como é que você faz isso, cara? Então, primeiro, a tua base não tem um lugar melhor pra você descobrir. Se você minimamente já passou dos 50 clientes, provavelmente você tem informação o suficiente no teu histórico de venda pra te ajudar a achar o perfil de cliente ideal dentro da sua carteira de clientes. O que você precisa achar? O cara que vai te dar menos trabalho e que vai gerar mais receita. Hum, gostei desse negócio. Pouco trabalho e muito dinheiro. Cara, sonho de todo empreendedor, né? Como é que a gente chega a isso? Você vai pegar a tua base e você vai tabular ela. Primeira coisa que você precisa achar é o seguinte. As suas teses de clusterização. O que é uma tese de clusterização? Que palavra difícil. Simples, cara. Pensa no seguinte. Como é que você consegue criar grupos menores dentro da tua carteira de clientes? Pode ser uma indústria. Então, ah, eu trabalho hoje com pequenas e médias empresas. Então, pode ser uma empresa de serviço, pode ser uma empresa de varejo, pode ser uma empresa do atacado, pode ser uma empresa da indústria. Então, assim, tenta achar uma tese de clusterização. Essa é pelo segmento. A outra clusterização pode ser pelo porte. Então, eu tenho grandes empresas, eu tenho pequenas empresas, eu tenho microempresas, eu tenho médias empresas. Crie essa matriz de clusterização. Qual o objetivo dessa matriz? Você achar onde você tem mais receita concentrada. Com ela, você vai conseguir achar qual é o segmento que você mais vendeu. Opa, já temos um cheiro de quem é o nosso perfil de cliente ideal. Eu tenho uma planilha que te ajuda justamente a chegar nessa informação. Eu vou deixar ela aqui nos comentários, se você estiver vendo no YouTube. Ela vai estar na descrição, se você estiver vendo no LinkedIn, vai estar no comentário. Então, assim, com essa planilha, você consegue carregar a tua base de clientes e achar qual cluster que você foi mais bem sucedido. Aqui, você tem a primeira parte da informação do que você precisa para chegar no teu perfil de cliente ideal. A segunda é você olhar dentro do seu CRM. Bom, eu te aconselho, se você não tem isso ainda, você começar a fazer daqui para frente, você criar dentro do cadastro de clientes do teu CRM o segmento de mercado e o tamanho da empresa. O que você vai fazer? Você vai analisar de todas as empresas que você gerou dentro desse segmento, quantas você conseguiu transformar em cliente. Isso te mostra qual é a habilidade que a tua empresa tem para ganhar um negócio dentro desse segmento. Então, já temos duas informações. Se você pegar lá no teu CRM e exportar todas as oportunidades que você gerou e todas as oportunidades que você ganhou, dividindo um pelo outro, você chega a taxa de conversão dentro do segmento. O que você precisa chegar, qual é a tua habilidade para ganhar e qual é a tua capacidade de geração de receita dentro desse segmento. Então, você vai criar uma matriz com dois eixos. E aqui você vai colocar as informações de quantas empresas você ganhou e qual é a tua taxa de conversão dentro do segmento. E no eixo inferior, você vai colocar quanto que você traz de receita normalmente dentro desse cliente. O que você faz para ter isso? Qual é o teu LTV, também conhecido como Lifetime Value. Ou seja, quantos meses, vezes a receita gerada pelo segmento ele gerou para você. Com essas duas informações, as empresas que se posicionarem nesse quadrante aqui vão ser as empresas que você traz com mais facilidade e que deixa mais dinheiro para a tua empresa. Esse é o primeiro passo para você começar uma estratégia de prospecção de sucesso. Agora, já te passei o dever de casa, pega essas informações, vai trabalhar e depois me conta se você conseguiu ou não. Se ficou com dúvida, deixe um comentário. Se tem um amigo seu ou teu gestor que precisa criar essa estratégia, manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença entre você ter uma estratégia de prospecção bem-sucedida ou não. Muito importante, não adianta você começar a produzir fluxo de cadência, construir lista, botar ferramenta de prospecção se você não sabe qual é o nicho que você pretende dominar. Tudo o que você fizer antes de definir quem é o teu cliente ideal tem uma chance muito grande de você estar jogando dinheiro fora. Cara, e não faz isso com a sua empresa. Beleza? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.